Pessoal, entrem no grupo Robrasil, lá vão ter eventos valendo Robux. Eu estou no grupo, então passem lá. E também tem o servidor do Discord, os links vão estar aí na descrição. Então, bora pro vídeo. Oi, 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 sejam bem-vindos a mais um vídeo de Roblox. E no vídeo de hoje, pessoal, eu estou aqui no jogo da menina do vestido vermelho. E, gente, se minha voz estiver um pouco diferente, é porque eu estou gripada. Então, hashtag MelhorasNath aí nos comentários. E vamos aqui ver se eu vou ser a menina do vestido vermelho ou se eu vou ser a vítima. Eu não sei, eu quero ser a menina do vestido vermelho porque eu quero matar todo mundo. Então, bora pro vídeo. Pessoal, sou aqui uma vítima. Vamos aqui pra um cristal, vamos pra aquele ali que está mais perto. E um beijo pras inscritas que estão jogando aqui comigo. Olha, gente, a minha luz aqui é azul. E pra quem não sabe como jogar esse jogo, a gente tem que destruir cinco cristais e sobreviver à menina do vestido vermelho, que eu ainda não vi. Ainda bem que eu não dei de cara com ela. E tá vendo bastante gente aqui me ajudar a hackear. Não, eu tô querendo... Eu tô me confundindo com o marretão porque é bem parecido, né? No caso, a gente tem que destruir esse cristal e ele tem que chegar a mil pra ele poder hackear. Um beijo e um salve pra Panda Gamer. Vamos lá. Ai, meu Deus, falta pouco. Falta pouco. Falta. Aê, conseguimos saquear um cristal. Hackear não, é destruir. Destruir, Tanasha. Bota na sua cabeça. Vamos lá. Aqui. Eita, ali, ali, ali. A menina do vestido vermelho. Eu dei de cara com ela. Gente, ela corre muito rápido. Olha a cara dela, de assassina. Meu Deus. Cuidado, cuidado, Vivi. Cuidado, Vivi. Corre, corre, corre. Ai, meu Deus. Tomara que já tenha alguém, outro cristal aqui pra ajudar a gente. Isso, boa. Já coisaram dois cristais. Aqui. Foi aqui mesmo. Então, vamos sair daqui. Vamos ir naquele lá, enquanto ela tá concentrada ali, em perseguir alguém. Por onde que entra? Por aqui. Não, não é por aqui não, gente. É por ali. Ai, Jesus. Socorro. Tá, aqui as escadas. Meu Deus, que medo. Aqui, Vivi. Vem, vem, vem. Aê, tá todo mundo aqui. Pronto. Ih, alguém morreu. Ela matou alguém. Ai, que pena. Mas vamos lá, vamos lá. A gente precisa raquear, não, destruir só mais alguns cristais. Ih, gente, aqui tá cheio. Não cabe a gente. E o meu cachorro polenta, ele gosta de aquar bem na hora que eu tô gravando, gente. Então, não liguem. Ai, meu Deus. A menina do vestido vermelho tá ali dentro, gente. Corre. Tá, acho que deu tempo ali, sim, de coisar. Ai, gente, corre, corre. Corre. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ih, o cristal tá aqui. Tá aqui, tá aqui. Ai, agora... Ai, eu não devia ter entrado aqui dentro. Corre, gente. Tomara que ela fique presa lá dentro. Ih, Jesus. Socorro. Socorro, gente. Aqui, aqui. Vai, 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 vai. Vem, vem, panda. Vamos, vamos, vamos. Falta pouquinho. Falta pouquinho, né? Porque a gente já recém começou. Eita, Vivi tá com muita boca. Ih, a menina do vestido vermelho tá aqui e vaza. Eita, Jesus. Socorro. Vamos tentar dar a volta aqui. Ou fazer ela perseguir nós, que daí alguém consegue terminar de destruir o cristal. Daí dá boa pra nós, né, gente? Vamos lá. Parece que ela já saiu daqui. É, ela já saiu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quatrocentos, quinhentos. Ai, meu Deus. Ela matou alguém. Vai, falta duzentos. Falta duzentos. Aê, conseguimos derrotar a menina do vestido vermelho. E, pessoal, se vocês estão gostando do vídeo, já deixe o seu like fantástico. E bora aqui pra mais uma partida. Eita, caí de cara no chão. Tudo bom? Pessoal, sou aqui a vítima. Vamos lá. Aqui já tem um cristal, então já vamos aqui destruir. Nós estamos aqui num hospital, parece. É um laboratório. Meu Deus, parece um lugar de experimento. Vem cá, coelha. Coelha, brota aqui e me ajuda a destruir esse cristal. Esse cristal vai demorar eu sozinha. Socorro. Bom, ninguém morreu ainda. Que bom. Que bom que ninguém morreu ainda. Quatrocentos, quinhentos, quinhentos. Ai, quinhentos. Isso, coelha chegou, coelha chegou. Coelha voltou. Ela foi fazer um lanche, mas voltou. Aqui, vamos lá. Agora vai terminar bem rapidinho. Aê, aê. Vai, vai, vai. Setecentos, setecentos. Salve, coelha. Fó aviso. Salve, um beijo. Ai, falta pouco. Aê, conseguimos, conseguimos. Vamos lá. Já foi o primeiro cristal. Agora falta só mais quatro. Triste vi... Ih, alguém morreu. Eita. Eita. Dói, socorro. Eu vi ali. Vocês viram, gente? Ela estava aqui. Vamos lá. Vamos terminar esse cristal aqui. Enquanto a Killer tá entretida, procurando. Eita, ela tá lá, gente. Ela caiu. Ela caiu. Quando a Killer chega perto do cristal, ela cai, gente. Por isso... Ela tá com a caída. Meu Deus. Tá, volta um pouquinho pra esse. Ela tá caída. Ih, já coisaram mais um. Vai, 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 vai. Mil. Pronto, pronto, pronto. Agora vamos lá pro outro que tá lá longe. Tomara que já tenha alguém lá. É o último. Nossa, eu acho que vai ser fácil. Não é se ela não vier atrás de nós. Vamos correndo. Vamos correndo, vamos correndo. Vamos correndo. Corre, Beatriz. Corre. Ai, meu Deus. Aqui. Vamos lá, gente. Aqui o cristal. Eita, ela sentou no lugar errado. Vem, vem. Ih, ela tá chegando. Vai rápido, rápido, rápido. Rápido, 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 rápido. Termina logo. Não, não, não. Ela vai me matar. Ela vai me matar. Corre, corre, gente. Corre. Ela vai me matar, ela vai me matar, ela vai me matar, ela vai me matar. Pera, eu vou ficar escondida aqui. Ai, gente, vai, vai. Ela tá matando todo mundo. Ai, meu Deus. Ai, gente, e agora? Eu vou lá tentar terminar de hackear. Ou não? Meu Deus, a gente vai morrer. A gente vai morrer. A gente vai morrer. Ai, meu Deus. E agora? Será que ela vai ficar lá guardando o caixão? Tem cinco players. Cinco. Será que eu tento ir lá, gente? Ah! Red Girls. O que que aconteceu? Tô... A gente ganhou. A gente ganhou, gente. Eu não sei como. Mas a gente ganhou. Então vamos aqui pra última partida. E olha só que é a menina do vestido vermelho. Eu mesma. Eu vou matar todo mundo. Gente, olha a cara dessa cena que eu tenho. Oi, Giovana. Desculpa, Giovana. Mas eu sou a menina do vestido vermelho aqui. Eu tenho que matar todo mundo. Aqui não tem essa de amizade não, hein? Vamos lá, vamos lá. Aqui tem uma pessoa. Oi, 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 Marcely. Olha que louquinha. Ana, Ana. Vem cá, Ana. Não fuja de mim. Eu quero dar um abraço. Vem, 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 vem. Não foge. Não foge. Vem, vem. Ah, Jesus. Ela tá fugindo de mim. Não é pra fugir. Ai, meu Deus. Ainda bem que não destruíram nenhum cristal. Opa! Se eu não matei, destruíram um cristal. Oi! Tudo bom. Ah, eu tenho que ter cuidado porque senão eu vou cair. Vanessa, Vanessa, Vanessa. Vanessa! Nossa, gente. Eu já matei muita gente. Ai, tem cinco pessoas. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Eita, me dá dole. É, mas o que que é isso? Vem cá, Maria. Maria Helena. Maria Helena Love. Não fuja de mim. Vem, 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 vem. Vou matei. Ali, ali, tem uma pessoinha. Oi, Inês. Oi. Oi, oi, oi. Vou matar, vou matar. Oi, corre. Ai, vem, 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 Inês. Vem. Não fuja de mim. Não fuja de mim. Não fuja de mim. Ai, matei? Matei! Falta três pessoinhas. Duas estão na minha frente. Chester, Chester. É Chester? Não sei. Eu sei que eu vou matar também. Vem cá. Vem. Não fuja. Vocês estão me dando olé. Falta duas pessoas. Olha aqui pra minha cara de assassina. Lembra que eu falei no vídeo que essa cara era de assassina? Eu não tava mentindo, gente. Eu não tava. Oi, mundo da Mary. Tudo bom? Matei. Falta só uma pessoa. E três cristais foram destruídos. E ela vai dar de frente comigo. Ou não, porque ela tá ali dentro daquela casa. E eu acho que é a panda, não é mesmo? É a Panda Games. Panda, panda, panda gamer. Oi, panda gamer. Tudo bom? Você não tem saída. Desculpa, panda, mas já era pra você. Eu acho que a menina do vestido vermelho vai ganhar aqui. Não fuja de mim. Não fuja de mim. Bota aqui. O que é o lesado? É essa, gente? E falta um cristal versus uma pessoa. Ai, meu Deus. Volta aqui. Ai, eu ganhei. Ganhei, ganhei. A menina do vestido vermelho ganhou. E, gente, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada a todos vocês que assistiram. Se você é novo no canal e gostou do vídeo, se inscreva aqui pra gente chegar aos 200 mil pandinhos. Eu vou mandar um salve pra quem jogou aqui comigo, que foi... É isso, um beijo a todos e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.